Eu vou te falar a verdade, se essa pessoa aí, eita, se essa pessoa aí conseguiu evoluir no teclado, eu te garanto que você também consegue. Se você curtiu esse conteúdo e quer mais, aqui na descrição do vídeo, ou fixado nos comentários, tem um link para você acessar e participar da Maratona Teclado 1 em 3, um evento 100% online e gratuito, que vai ser um divisor de água na sua evolução no teclado, e eu vou fazer esse evento esse mês. Clica aí e vambora!